Você não tá entendendo, você não tá entendendo Quando eu falo que você é ruim, eu não tô mentindo Claro que você tá mentindo, Alan, olha só Eu vou falar pra você que quem matar esse cara decide, o que você acha? Beleza, então, tchau, tchau E vamos brincar com os outros aqui que podem gozar o negócio É o seguinte, galera, hoje nós estamos aqui com um vídeo de Bad Words Eu sei que vocês gostaram muito do vídeo que eu trouxe do Gordo vs Magro Então hoje eu tive uma ideia brilhante de trazer menino vs menina no Bad Words Aí eu chamei a Magnus, que é a Ellen Oi, Ellen, tudo bom contigo, Ellen? Tudo bom, povo encabuloso? Ai, ai, então, seguinte, o time rosa já foi eliminado Bora tentar ruxar pras ilhas, que eu acho que é a melhor maneira de a gente fazer os negócios, né? É ruxando Daí os itens que você tem, por favor, pra eu pegar uns blocos já Vou te dar a mensagem, porque as kills são minhas, eu que vou ganhar É, beleza, eu tenho que falar como é que funciona, né? Então, vocês sabem como funciona o Bad Words, quem tem a cama aqui Meio que pode viver quantas vezes você quiser Só que aí a gente vai fazer disputa baseada em kills Então no final, quem tiver mais kills ganha Quem tiver esse negócio de quebrar a cama também Vocês entenderam, vai ser que nem foi no último vídeo de Gordo vs Magro E também teve gente que comentou que eu sou gordinho, mas não tem problema, sabe? É que eu... Ai, é, então É... Tá bom então, né, Helen? É, você tá ligado que não é porque eu sou menina que eu vou perder, né? Você sabe que você vai perder... Enfim Calma aí Não acredito, mano Eu não acredito, mano O cara aqui tá indo contra a gente, Helen Você não vai acreditar Hum Esse cara meio que apareceu num vídeo comigo com o João, mano Tipo, a gente fez um vídeo pro canal do João E esse cara azul, eu acho que é a mesma pessoa Cara... Eu acho que ele tá te perseguindo, cuidado Esse cara tá me perseguindo, só pode ser, hein Caraca O que ele vai querer, será? E o pior é que ele era o melhor da outra equipe E a gente era da azul, a gente era da azul e ele ainda é do amarelo, beleza Só que eu vou tentar pegar aqui um pouco de diamante Pra eu formar um pouco de diamante Logo depois disso, a gente vai tentar matar os outros caras Quebrando a cama... Ah, já quebraram a cama dele Eu quebrei Hum, eles já morreram também Hum, eu acho que ele não morreu Eu acho que ele sumiu Não, ele morreu, tá escrito ali, ó E ela foi eliminada Ah, foi por quem? Ah, eu caí no... Tipo, joguei ele no Void Então ele deve ter caído comigo Aí acabou É, deve ter sido desse jeito Então, ó Deixa eu comprar aqui uns itenzinhos Comprar uns blocos Comprar... Bloquinho pra proteger aqui Deixa eu colocar aqui Proteçãozinha E aí a gente vai ter que ruxar já, né Vamos tentar ganhar isso, beleza, Ellen? Beleza Mas olha só, uma dúvida que agora eu tô Como você tocou ele no Void Essa conta aqui ou não conta? Ah, ó Eu morri E eu matei Conta sim, pelo menos eu acho Você não acha não? Ah, eu acho que conta Eu acho que conta Porque se você não tivesse tacado ele Não teria matado Hum, verdade Eu também acho, hein Eu também acho Só que, ó Tamo de boa aqui Deixa eu fazer a pontezinha pro meio Vamos tentar pegar o máximo de esmeraldas possível Que é uma coisa muito Tranquilona de se fazer Olha só, deixa eu pegar Desculpa me interromper Mas esse aqui já tem cara aqui Azul tá aqui Tá aí? Uhum Matei Nossa, foi quase Quase que explodiu a nossa Nossa, mano Então, é o seguinte Vamos tentar ruxar lá Exatamente Boa ideia É isso que a gente vai tentar fazer Vamos... Vamos fazer o que mais? Vamos... Vamos ver O que a gente consegue fazer Porque, ó Não tá tão frenético pra mim Porque eu já morri duas vezes e tudo mais Deixa eu pegar aqui uns... Uns negocinhos Deixa eu guardar aqui Mas eu não vou dividir com ela, hein, não Deixa eu... Eu já fiz outra aqui Enquanto você tá conversando aí Ah, você já matou uma pro povo ver Beleza, então Você matou o time azul Ele parece que tá meio forte Pelo menos... Não... Só tá uma Eu acho que eu atruquei toda a partida Hum... Mas eles ainda tão vivos Tem que tomar cuidado Pra eles não virem pra nossa ilha Deixa eu lá matar eles Enquanto você já derrubou, né Já acabou com a... Com a coisa dos caras Deixa eu ver aqui Uhum... Beleza, ó Já tem um cara aqui, ó Nesse cara aqui a gente vai E mata ele tranquilão Fazer uma final kill nele Pronto, beleza Agora deixa eu matar o outro Só que o outro Eu não sei onde ele tá Eu ainda não sei onde tá esse cara aqui É qual? É a ilha azul? Tô na ilha azul Só que eu não sei onde tá o cara Eu acho que ele tá no meio Porque eu não vi ele a partida toda Hum... É verdade Ele pode estar no meio Uma boa... Boa explicação Deixa eu colocar uns ourinhos aqui Pra depois eu poder comprar uma roupinha de iron É... Pronto Falta só dois ouros pra eu comprar uma roupinha de iron Deixa eu ir pro meio, né Pra eu ver onde que tá esse cara Deixa eu dar uma olhada aqui É, eu tô aqui no meio, então Vamos ver quem vai pegar as kills daqui do meio Acho que não vai conseguir, não Hum... Beleza, então, ela Beleza, então O que você acha que não vou conseguir pegar as kills? Ó Eu... Eu... Eu me taquei no Void Tá zoando, né? Não Olha o chat Pior que tá, hein Pior que tá ali no chat Mas você tinha esmeralda? Eu tinha 5 Dima Ah, tá Beleza, então Só de menos Porque se fosse esmeralda Iaia ser um pouco pior, né Hum... Olha O time White Acabou de ser eliminado Temos que tomar cuidado Porque eu acho que Se eu não me engano Esse time Aqua Ele... Eu não sei porquê, mano Toda vez que eu vou jogar um Bad Wars O time Aqua Ele sempre é o time Que parece que tá mais forte, sabe Hum... Eu acho que isso é coisa da sua cabeça, viu É, deve ser coisa da minha cabeça mesmo Só que, ó Já tô voltando pra nossa ilha Com mais ou menos umas 8 Deixa eu ver É, eu vou voltar com umas 7 esmeraldas Achei que ia ser 8 Só que não vai dar, não Aí, aí Qualquer coisa você volta pra cá Deixando o baú Que eu volto aí e pego Ah, agora que eu lembrei Eu tenho esmer... É, Ellen? É, Ellen É, Ellen Pô, Ellen Você tá soando com a minha cara, né Ai, meu Deus Eu não acredito que você tentou fazer isso Então O que eu vou fazer vai ser o seguinte Vamos fazer Pegar aqui um bando de obsidian Pra eu tampar nossa ilha Nossa cama, quer dizer Porque o que acontece Eu tinha uma esmeralda já guardada no meu Andy Chess Que, né Tava no Andy Chess Pra não ter que compartilhar contigo, tá bom, Ellen? Nossa Aí você vê como é que a pessoa é seu amigo, né Eu nunca mais... Nunca mais vou falar contigo também Só depois dessa partida Depois eu te esqueço Te mandar embora da minha vida É, beleza Então Vamos só ganhar essa partida aqui E tá de boa Não tem problema, não Ah, mas Você vai parar de falar comigo ainda Porque eu vou ter ganhado aqui Não, relaxa que você não vai ganhar, não Eu tô de boaça Eu já perdi pro João Eu não acho que eu vou perder pra você Tomara, né? Você vai ter que ir Você vai ter que treinar um pouquinho antes de falar isso, viu? Ah, então quer dizer que você é a rainha que você fala? Como é que é? Eu sou Eu já tô aqui no azul, roxando Ah, você tá no aqua então, roxando Eu tô, só que ferrou Ferrou? Acho que eu vou... Não, ferrou não Ah, tá brincando que você vai matar todo mundo Não Isso daí é... É Zoeura Deixa eu ver o seguinte O que eu vou fazer? Eu já peguei um pouco de eximerador Até bastante até E eu vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu já vou Pra ilha de alguém Eu começo a matar os outros Porque eu tô indo lento Mas eu tô indo lento pra ficar forte E aí quando eu estiver totalmente forte Não totalmente, mas tipo Do forte Que eu acho forte Eu vou começar a matar os caras Aí vai ser tranquilo Eu confio Eu acho que você consegue sair em segundo lugar, né? Ah, beleza então, Alan Que você acha que eu consigo em segundo lugar? Beleza Meu Deus, eu achei que... Morri Meu Deus Tá zoando que você quebrou eles Nossa Eu já quebrei três ilhas E você tá fazendo o que? Eu tô com diamante É sério isso? É isso mesmo É bem sério Ah, você já tem uma melhor Meu Deus Já tem uma espada boa Agora pronto Eu tô com uma roupinha de diamante Tá Seguinte Deixa eu guardar aqui Hum, o que que eu posso fazer? Deixa eu comprar TNT Que TNT é uma coisa muito boa Pra quem não sabe É uma estratégia que tem É usar TNT Pronto, comprei duas TNTzinhas Deixa eu comprar o que que eu posso comprar Com diamante aqui pra gente Deixa eu ver Eu acho que eu vou comprar uma trap Pra avisar quando vier alguém Um pouco mais de armadura Agora eu tô imortal Quase imortal Ô, Dengosa Tem uma menina aqui Que ela parece sua namorada Como assim? Ah, eu tô Eu vou falar pros seus inscritos Das suas coisas Te conheço Ah, beleza então, Ellen Beleza então Não sei o que é não Eu nem namoro Eu matei sua namorada Eu matei sua namorada Me perdoa, por favor Mas eu nem namoro Ah, beleza então Eu não vou falar nada Você tá mentindo Pros seus inscritos Eu não tô não Quase que eu morri Não sei por que você tá falando isso Você tá falando isso Pra me deixar confuso E aí você mata os caras Não é confuso Eu não tô mentindo pra ninguém Quem me conhece Sabe que eu sou uma pessoa muito sincera E que eu não minto Tô falando a verdade Estou colocando você na rodinha aí Ai, quase eu caí Meu Deus O João fala disso O Nitro fala disso Eu não tô nervoso não Não tô nervoso não Eu acho que tá, viu Porque se o João Se o Nitro e se eu Estamos falando sobre isso É porque é verdade Vamos pensar pra esse lado Vamos pensar pra esse lado Eu acho que não é não Por que você não acha? Porque não é verdade, ué Certeza? Ué, você acha que eu ia achar Sendo que é mentira? Olha, eu acho que você só quer esconder Dos seus inscritos Eu não quero esconder nada não É verdade que não tem nada Uhum Hum, deixa eu ver Tem o Gray, hein? Se eu tenho que matar o Gray Acabou? Tá brincando comigo? Eu morri pra eles Eles estão bem fortes Eu acho melhor a gente se cuidar Não, relaxa Eu já tô cuidado É, cuidado? É, seria cuidado Eu tô com todos Quem te cuidou foi a namorada? Tá zoando comigo, né, Ellen? Eu sei, Dengos Não precisa mentir Eu sei que tu tá dando Umas namoradas pra ir Mentir com o que, Ellen? Não tem por que eu mentir, Ellen Uhum Tá bom Por que que... Não, agora me responde Por que que eu e o Jô A gente iria mentir sobre isso? E o Nitro E todo mundo? Uhum Porque Vocês querem assunto? Não A gente quer falar a verdade Pra vocês inscritos Já que tu não fala Não, 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 não Ellen, Ellen, Ellen O que? Eu fui quebrar a camada dele sozinho Eu explodi alguma CNT Só que não deu muito certo, sabe? Ah, deveria ter falado pra mim junto, né? Para Aqui a gente tá em dupla Não tá só Porque eu quero pegar a última kill A última kill pelo menos tem que ser minha Beleza, então eu já tô chegando aqui na ilha deles pra matar Se você pensar assim Beleza Tá bom então, Ellen Beleza, então Eu vou fazer o seguinte Vou ser egoísta também Vou comprar aqui uns blocos Comprar também Um... Eu não sei o que dá pra comprar Não tem como comprar quase nada aqui É Tá escassando o nosso dinheiro, hein, Ellen? Dengoso, eu acho que a gente vai ter que ir de dupla Por mais que aqui seja várias pessoas Eles estão com hack Ah, não acho que eles estão com hack, não Eu matei o cara ali fácil Mas ele me bateu muito de longe, o amigo dele Hum... Beleza, então O negócio vai ser o seguinte Olha o que eu vou fazer Eu vou... Vou por uma ilha aqui Não, então Eu vou te esperar Só que eu vou te esperar De uma maneira diferenciada Eu vou te esperar Ué Hum... Caraca Aqui tá bugando Aqui não pode colocar bloco Agora eu entendi Que negócio estranho Os caras... Os caras do Rapixel fizeram um bug Que você não pode colocar bloco em tal parte, sabe? Acho que não é bug não Acho que é pra dificultar a gente mesmo Ah, mas Pô É uma ponte A ponte não tá completa Mas de boa, relaxa O que eu vou fazer vai ser o seguinte Eu vou ser seu amigo Olha aqui, ó Dá um pra você Ai, que bonitinho Agora eu vou ganhar Não, agora você não vai ganhar Só tô falando isso Pra você ver Se você vai conseguir ganhar Que eu acho que você não vai conseguir, sabe? Tá falando que tu tá me dando chance É sério isso? É, eu tô te dando chance pra ganhar Deixa eu... Hum... Beleza, então Vou lembrar disso É, pode lembrar Não tem problema nenhum Nossa Tá bom Agora me deixa uma guarda Toma cuidado aí com a nossa ilha Porque eu não tô nela, sabe? Aí vai ficar um pouco de frio Eu também não tô não Sério? Sim Hum... Mas relaxa Relaxa que eu... Que eu dou conta aqui dos negócios Deixa eu dar conta do recado Deixa eu comprar uma poção de invisibilidade Tá Agora, além da poção de invisibilidade Tem como comprar uma enderpeel E aí eu vou... Eu acho que seria bem bom Uma tática bem da hora Eu chegar lá Eles virem em mim E tu tacar a enderpeel O que que tu acha? É uma boa tática Você vai fazer isso pra fazer eu ganhar? Não Porque eu já matei um cara aqui Já peguei uma kill deles Hum... Beleza, então Eu já tô indo aqui pra ele Eles estão indo na ponte Qualquer coisa eu jogo uma enderpeel Entendeu? Tá, eu tô... Eu tô aqui Eu tô aqui também, Dengoso Então vem Vamos fazer essa tática Vamos fazer essa tática Beleza Eu quero ver eles conseguirem ganhar da gente Ó Você já chegou? Calma aí Deixa eu voltar Não, eu já cheguei Eu já cheguei Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dengoso Não Calma aí Não, relaxa Esse cara aqui eu... Eu mato dele Rapidão Esse cara não tá levantando O cara tá levantando Tá, vamos Agora a gente explode aqui os negócios Tá É, eu acho que eu vou morrer com dano Da explosão Tá E mais um aqui Você quebrou? Agora eu vou matar Agora eu vou matar Mata, 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 mata Meu Deus Meu Deus Será que eles vão... Não, eles não vão pra nossa ilha não Relaxa que eles não vão conseguir Ir pra nossa... Você vai ali e vai, hein Meu Deus do céu Quase que eu caí aqui no buraco, hein Nossa Calma Ferrou, Dengoso Ferrou Se mata, se mata Rápido Ah, eles estão indo pra nossa ilha Relaxa, gente Tem obsidian Não, não, não Não é nossa Não é nossa Não é nossa? Ih, ih É uma aqui, ó Ele quer fugir, ele quer fugir Relaxa que ele não vai conseguir fugir não Só que eu acho que se pá Vai ter alguém no nosso ilha, hein Não Ah, é verdade Tem um amigo dele Tem um amigo dele Dengoso ferrou Não, relaxa Que mal sabe ele Que eu tô aqui Agora deixa... Vamos lá, vamos lá matar aquele outro cara lá Relaxa que se ele quebrar nossa... Nossa cama A gente ainda tem... A gente ainda consegue ganhar dele Porque nós somos dois E dois é melhor do que um É, mas você é meio que metade, né Você não é muito bom, não Ah, beleza Que eu não sou muito bom Todo mundo fala que eu não sou muito bom Não sei por quê Será que é porque eu não sou muito bom? Eu acho que é E eu achei que ele... Já encontrei ele Eu vou por aqui É, só tem como ir por aí Pra falar a verdade, sabe Ah, mas você poderia ter Enderpeel Então, eu joguei Enderpeel Quando foi pra ele Naquela ilha lá Só que relaxa Esse cara tem arco Só que, nossa, Ellen Eu caí Nossa 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 Ah, mano Meu Deus Eu fui muito combado pelo cara Você não tá entendendo Você não tá entendendo Você não tá entendendo Quando eu falo que você é ruim Eu não tô mentindo Claro que você tá mentindo, Ellen Olha só Eu vou falar pra você Que quem matar esse cara decide O que você acha? Beleza, então Tchau, tchau Uma ótima... Caraca Você deu o pé mesmo Eu vou... Eu vou trancar aqui Até que tu não vai conseguir nem chegar Ai Não, tá zoando isso? Tá zoando? Que você vai trancar Pra eu não chegar Já fiz Ai, meu Deus Tá zoando? Calma aí Eu vou chegar sim Relaxa O cara só tem arco Que é uma coisa muito ruim Só que... Nossa, Ellen Você é muito vacilona, hein? Você viu? Mas eu tenho que tomar cuidado também Com aquele negócio lá Ai, o cara tá no meio O cara tá no meio Aonde? Ele vai pra nossa ilha Fica aí, fica aí Relaxa, relaxa Eu caí no Void Tá zoando que você caiu no Void? Então, eu tô combando Cara, eu não entendo Esse cara Eu não consigo acertar ele De jeito nenhum Ele é chitado Não, mano Não, tá zoando que... Tá zoando que esse cara aqui é... Ah, esse cara que você tinha falado Que ele era chitado, né? É... Eu acho que a gente tá ferrado Então... Olha, seguinte Tô indo de espada de madeira Vamos ver se eu consigo combar ele Ellen, ele tá na esquerda Só pra te avisar Ele tá aqui na minha frente Oi Ele tá aí, agora que eu vi Não, calma aí Ele tem arco Relaxa, relaxa Ele tem arco Dois Não é um... Ele é chitado Vamos Caraca Caraca Você vai morrer? Matei 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 Mas então, galera O vídeo vai terminando por aqui Muito obrigado por ter assistido Deixa aí o like O vídeo foi com o Facecam Então eu tô tentando trazer Todos os vídeos com o Facecam Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Valeu, falou e... Tchau Nossa, você ainda tá aqui? O vídeo já acabou Mas você pode clicar aqui ou aqui Pra assistir outros vídeos do canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like E ativar o sininho Beleza? Até a próxima Tchau Tchau